Música 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 o teu irmão, e o eterno verdadeiramente, fala conosco nessa manhã, porque ele fala em sustentar a vida que não é sua, amém eu queria antes da notícia do nosso irmão Antônio nós estivemos na quinta-feira ali no hospital, Antônio é aquele que operou do coração botou duas pontes safena duas, cadê o Biratã? Três, não foi? Três, três pontes safena, o Biratã estava conosco, nós fomos lá um dia e orar com o nosso irmão, ele está forte, está bem, que o eterno o sustente ali na sua esse período de recuperação, amém acho que já aviso, é só isso que o eterno possa nos abençoar nessa manhã de Shabbat eterno, em nome de Yeshua nós queremos te agradecer pelo benefício de estar na tua casa quando nós cantamos Levítico capítulo 25, ó Pai ele está dentro de uma estrutura de uma casa, ó Pai, que foi resgatada e assim no ano de jubileu e dentro desta casa, ó Pai se promovia essas questões de ajudar aqueles que necessitam de sustentar as almas que não nos pertencem, mas pertencem a ti portanto, Hashem estrutura a nossa vida, o nosso ser para que nós possamos verdadeiramente aprender a te servir aprender, ó Pai, através da tua palavra através da manifestação do teu espírito no meio de nós conduzir e ser conduzidos por ti muito obrigado, Hashem por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós obrigado, conduzir ou acalmou as águas eternas para que nós possamos estar aqui reunidos como família na tua casa no dia de hoje esse é um Shabat maravilhoso é um Shabat pleno é um Shabat, ó Pai onde nós possamos não somente compartilhar a tua palavra mas viver em comunhão com os nossos irmãos e assim seja, ó Pai, durante todo esse Shabat em nome de Yeshua o Messias Amém Baruch Hashem nós estamos na quinta porção no início dos estudos das porções desse ciclo de estudo da porção da Torá a quinta porção é Raia Sara nossos irmãos aqui já anunciaram a vida de Sara ou ciclos de Sara, né a porção Raia Sara é, anuncia se você observou nas leituras ela anuncia o cessar do fôlego de vida de Sara e de Abraão e essa porção ela nos traz em nossa memória um regozijo muito interessante é um prazer em estar estudando essa porção é, quando o João hoje leu aqui é, o Salmo 113 se você observou lá no final do último versículo não, no no versículo 8 versículo 9 é o último versículo do Salmo 113 ele diz assim ele faz que a mulher estéreo vive em família e se alegre é, e se alegre mãe de filhos louvai ao eterno eu pensei ali e falei comigo mesmo este é o louvor de Sara porque ela se alegrou diante do eterno e o fôlego de vida dela nessa porção se vai eles vão para a morte em vida plena em plenitude de vida por isso que nos emociona nos alega Leonardo porque é, é descer a cova em paz com Adonai sem dever nada para Adonai isso é isso é privilégio dos privilégios privilégio quando tanto Sara quanto Abraão nessa porção eles eles vão para junto de Adonai em paz em plenitude de vida isso para mim para você é maravilhoso demais e Sara eu estava meditando é, cuja incredulidade ela celebrou o pastor eu com riso Sara celebra sua incredulidade com riso vai, abre sua bíblia em Gênesis é Bereshit onde nós já estamos estudando no capítulo 21 minuto no capítulo 18 primeiro capítulo 18 você vai ver ali Sara celebrando a sua incredulidade com riso ali no capítulo 18 no verso 12 diz assim assim riu-se Sara consigo dizendo terei ainda deleite depois de haver envelhecido tendo também o meu senhor já velho ela duvidou de que Elohim é capaz de fazer do nada uma vida por isso que o salmo 113 ali no verso 9 fala e se alegra como uma uma estéreo se alegra como mãe de filhos essa é a alegria que você vai ver que ela vai ter e quando ela alcança essa liberdade liberdade de que? da sua incredulidade ela convida a nós a minha você a sermos participantes da sua fé Sara faz isso ela convida a minha você de ser participante agora de uma fé que ela adquiriu ela fez uma adesão vai lá pra você ver lá no capítulo 21 do verso 6 ali Isaac nasce e ela convida todos a participar desta adesão que é a alegria que ela está sentindo é a alegria da estéreo que agora é mãe de filho ela diz assim no verso 6 disse Sara Elohim me trouxe riso agora é um riso verdadeiro um riso ao qual ela faz adesão com Adonai ele diz assim e todo aquele que ouvir se rirá comigo ela faz um convite aquela que era estéreo agora se ri porque é mãe de filho mãe de nação de uma nação responsável por outras nações convida a mim e a você vem rir comigo agora porque agora ela faz adesão com o único criador dos céus e da terra aquele que é capaz de gerar de tornar um ventre que é infrutífero ser mãe de filhos essa é Sara os nossos pais ensinam que a vida através da vida de Sara eles ensinam que a vida somente pode ser considerada verdadeira quando está infundida com Adonai a minha vida e a sua vida só pode estar ser verdadeira quando ela faz adesão com o Criador quando ela você lembra quando se faz a menorá ali na confecção da menorá Adonai fala assim faça uma pedra de única peça uma concreção uma única peça é assim que nós devemos fazer com Adonai para que para que a minha vida seja considerada verdadeira eu e você precisamos aderir nos unir a Adonai vai lá em Gênesis capítulo 23 onde inicia a nossa porção a vida de Sara 127 anos diz a palavra diz assim olha os anos da vida de Sara capítulo 23 no verso 1 foram 127 anos morreu Sara em Kiriath-Rabá que é Hebron na terra de Canaã e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela em outra versão diz a vida de Sara foi 127 anos anos de vida de Sara Sara morre em Kiriath-Rabá que é Hebron em Canaã outra versão diz assim as vidas de Sara são 100 anos e 20 anos e 7 anos os da vida de Sara isso é em outra versão essa versão aqui que vai separar essa multiplicidade da vida de Sara em 100 anos em 20 anos em 7 anos traz sobre a vida de Sara e sobre o ser dela porque ela vai ser ela vai gerar uma grande nação então ela tem essa multiplicidade de vida não quer dizer que ela morreu ela voltou não não é isso não é porque as vidas de Sara no hebraico está em plural são as vidas de Sara igual que está aqui lehaim rim lahim está vendo aqui porque no plural vidas vidas é a multiplicidade da vida de Sara agora vai lá no capítulo 25 para você ver uma coisa você vai ver outra coisa ali 25 verso 7 para você porque eu disse assim que essa porção ela anuncia o cessar de fogo de vida tanto de Sara como de Abraão agora você vai ver aqui em Abraão capítulo 25 ainda dentro da porção Raia Sara olha o verso 7 diz assim estes pois foram os dias de vida que viveu Abraão 175 anos olha o verso 8 expirou Abraão e morreu em boa velhice velho e cheio de dias e foi reunido ao seu povo em outra versão diz assim esses são são os dias dos anos da vida de Abraão ele viveu 175 anos Abraão exaulou o último suspiro e morreu em boa velhice idoso e contente e foi reunido a seu povo essa versão do rumacho do Bereshit olha que coisa linda que é a interpretação do texto ele diz assim olha ele morreu em boa velhice idoso e contente isso é que é morrer em plenitude de vida isso é morrer em plenitude de vida agora eu vou você observar nas leituras que nós fizemos qualquer dessas versões que eu li que você tem na sua mão aí também antes antes de anunciar a morte há citação da vida antes de falar que Abraão que Sara você tem outros personagens bíblicos importantíssimos aqui na Torá que Adonai vai citar a sua morte mas antes de falar da morte ele vai citar a vida ele vai elevar a esses personagens a vida eu coloquei aqui olha não precisa ir lá agora não mas se você for no capítulo 5 de Gênesis você vai ver ali toda a geração de Adão sendo elencada ali e o texto diz este viveu tantos anos este viveu ele vai citando a vida desses personagens Noé vai lá no Gênesis capítulo 9 olha como ele anuncia Noé a morte de Noé eu estou falando que esses vão morrer em plenitude de vida mesmo com toda dificuldade tem direito a vida Gênesis capítulo 9 olha o verso 28 diz assim viveu Noé depois do dilúvio 350 anos foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu se você for também na nossa porção ele vai citar as gerações de Ismael filho de Avraham ele diz assim olha como ele vai citar também a morte de Ismael no capítulo 25 dentro da nossa porção no verso 17 e os anos da vida de Ismael foram 137 e ele expirou e foi reunido a seu povo essa Leonardo penso eu penso eu isso aqui é o procedimento que deveria ser natural antes de falar da sua morte eu vou exaltar a tua vida porque você viveu em adesão com o Criador então você fez uma adesão aos princípios da Torá e do Criador por isso que essa ordem deveria ser natural mas ela vai sofrer uma alteração devido a transgressão humana apesar de que essa porção ela vai falar todo do princípio da ressurreição dos mortos não só ela desde Gênesis Apocalipse você vai entender todo o processo de ressurreição de mortos primeiro eu preciso morrer para ter vida mas aqui você vai ver que Adonai vai exaltar a vida destes ao qual fizeram uma obra e essa obra foi finalizada e eles tiveram a plenitude de vida na sua morte citada na sua morte isso para mim é o privilégio dos privilégios a Torá emprega a palavra vida nessa porção capítulo 23 aqui o verbo é raiar olha que interessante o verbo em hebraico na Torá é raiar haim e em plural o substantivo de raiar significa viver ter vida permanecer vivo e sustentar a vida é uma ordem é uma obrigação bem sua se fizermos adesão com Adonai viver ter vida permanecer vivo e sustentar a vida mas os nossos pais nos ensinam que para a minha vida ser considerada verdadeira se esses substantivos que eu acabei de citar for verdadeiro em mim eu preciso fazer adesão com Adonai tem outro tem outro também termos que faz sentido ao verbo vida o termo vida no hebraico diz assim olha preservar vivo deixar viver reanimar reviver e restaurar a vida quando eu estava escrevendo isso aqui eu lembrei Leonardo dos médicos ou dos enfermeiros que vão atender ali eles vão ver identificar sinais vitais de vida daquele que está ali necessitado de atendimento eles vão verificar os sinais de vida nele e um dos sinais de vida vai ver se o sujeito tem fôlego ainda se há respiração por que eu estou falando isso? porque a raiz primitiva da palavra vida que deu origem ao termo raiar a palavra primitiva é raiar esse termo você sabe o que ele significa? respirar traz a ideia de fôlego de vida então quando os médicos ali os atendentes no pronto-socorro principalmente vão atender aqueles que estão em estado crítico eles vão exatamente na raiz primitiva da vida para ver se há respiração no hebraico a expressão verdadeira de respiração é neshama é respiração este termo tem como sinônimo o termo nefsh alma fôlego de vida por isso que você vai entender que Sara e Abraham nesta porção morrem em plenitude de vida em plenitude de vida o que me traz a memória também é quando nós a associação recebeu de Adonai o nome do projeto que é matriz é o programa isso me corrija tá o programa que é matricial para todos os projetos ele vai ali é uma incubadora de projetos dali vai nascer todos os projetos de Adonai é a matriz é que gera o nome que Adonai deu foi derrova essa palavra tem uma nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar o significado e da raiz dessa palavra mas o eterno é misericordioso conosco ele diz que a palavra é de origem tcheca da tchecoslováquia cuja tradução seca e pura é peito ou respiração essa foi a palavra que o eterno nos deu para o programa que vai matriciar todas as atividades os projetos que a associação Aleph Beat vai gerar vai promover há quatro anos atrás ele deu esse esse ele vem falando dessa palavra derrova derrova é um gênero musical irmãos que utiliza principalmente o instrumento de sopro e também de percussão provavelmente botei provavelmente porque não se tem se é concreto isso mas provavelmente utilizadas pelos nossos irmãos nossos pais judeus nos campos de concentração clamando pelo fôlego de vida os nossos irmãos ali tem um campo de concentração na república tcheca tinha né era eu acho que é Terezinho o nome do eles clamavam semana passada veio um um maestro da Itália aqui aqui lá em São Paulo e ele trouxe oito mil partituras do centro de concentração e ele está fazendo uma cidadela para abrigar essas oito mil partituras junto com essas partituras vão vir os nossos pais e as suas carências e as suas necessidades e ali vai ser anunciado o clamor nessa cidadela vai ser o clamor qual o clamor? primeiro de justiça primeiro pelo fôlego de vida e depois pela justiça foi esse maestro dando uma entrevista que falou as músicas são o clamor por justiça por justiça qual é a justiça? eles necessitavam de fôlego de vida a vida estava indo a vida estava indo embora tem que ter um microfone aqui irmãos tem aqui é porque a vida estava indo mas não em sua plenitude quando eles fazem a Record faz a entrevista com o casal judeu ali do Rio de Janeiro a música dela foi cantada no primeiro encontro mundial foi em São Paulo agora então ela fala que eles eram colocados todos nus e os números eram jogados sobre eles quem pegasse o número a sorte teria a vida quem não pegou iria para a morte nos campos de concentração então ela 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 clama ali por justiça de Adonai e a música dela foi cantada em São Paulo agora nesse primeiro encontro memorial da América Latina é memorial da América Latina e ela estava ela e o marido com 92 e 95 anos ali os dois velhinhos Dona Bela e seu Iosef Dona Bela né isso então Vanessa então todos aqueles que são responsáveis por manter o programa derrova então não é só tomar conta do filho que não é seu Adonai exige muito mais ele diz para mim é sustentar a vida que não é tua o programa derrova não é só tomar conta do filho que não é teu é também porque tomar conta do meu filho é fácil quero ver tomar conta do filho que não é seu que você não gerou por isso que Sara canta ali no capítulo 113 é um clamor do Salmo 113 é um clamor de Sara um clamor da mulher estéreo é que não podia ter filho agora tem filhos então não é só tomar conta do filho que não é seu mas é sustentar a vida que não é sua é sustentar a vida que não é sua vai lá no capítulo 25 de Levítico por favor nós acabamos de cantar olha aqui que você e eu cantamos antes do início do estudo dessas porções diz assim no capítulo 25 de Levítico olha o verso 35 para você ver lá na Torá Levítico 25 verso 35 ele diz quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem sustentá-loás como estrangeiro peregrino para que viva rain para que ele tenha vida no meio de ti essa é uma função minha e sua e desta casa sustentar uma vida e da associação e sustentar uma vida que não é minha não é sua pertence a Adonai por isso que o fôlego de vida para mim e para você traz uma ação e que pertence unicamente a Adonai fôlego de vida somente pertence a ele e essa prerrogativa de Adonai ele concebeu alguns dos adeptos você vai ver é é os profetas Yeshua seus discípulos dando ali fôlego de vida àqueles que necessitavam mas é uma prerrogativa divina essa prerrogativa você encontra lá em Gênesis capítulo 2 verso 7 não precisa ir lá não que eu vou ler para você porque você não precisa ir lá porque você conhece de cor diz assim ó Elohim forma o terroso Adam do pó do terreno Adamá ele insufla em suas narinas o hálito de vida e o terroso é um ser vivente essa é uma versão de André Churac mas a versão bíblica mi comum tradução comum mim sua diz é e formou o eterno o rio homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente bom se isso é uma prerrogativa de Adonai quando ele confia essa tarefa a mim a você ele só vai confiar essa tarefa para aqueles que fizerem adesão aqueles que foram uma peça única com Adonai ele vai dar essa prerrogativa para aqueles que fazem adesão a ele é uma prerrogativa de Adonai o salmo 36 verso 9 diz no eterno está a fonte de vida então eu posso sustentar que o fôlego de vida só provém dele é o único que pode dar porque ele é a fonte de vida agora quando eu estava lendo aqui as porções o profeta Isaías dá essa essa expressão fôlego de vida João a figura da fragilidade do homem mim sua Adonai pega aquilo que é tão forte para mim para você que é fôlego de vida é forte é precioso para mim para você o profeta Isaías diz olha isso aí é o que você tem de mais frágil é o que você tem de mais frágil vai lá para você ver Isaías capítulo 2 olha só o profeta informando nessa manhã de Shabbat quando nós estamos exaltando a vida através da morte de Sara o profeta Isaías diz que para mim para você isso é sensível demais é frágil é o que tem de mais frágil no verso 22 do capítulo 2 do profeta Isaías ele diz parai de confiar no homem cujo fôlego está no seu nariz em quem se deve estimar parai de confiar no homem cujo fôlego está no seu nariz em quem se deve estimar os nossos comentaristas diz Isaías o frágil é isso que o profeta está falando Isaías o frágil o homem cuja vida e a respiração depende de Adonai se você chegar no hospital e o médico for fazer ver os sinais vitais em você e você não tiver respiração você corre ali um grande risco de vida ou se sua vida já se foi porque é isso que os nossos comentaristas dizem dizem assim olha aí eis o frágil o homem cuja vida e a respiração depende de Adonai dessa maneira a ordem é para deixar de colocar confiança no homem Jeremias capítulo 17 todos nós conhecemos e não depender dos recursos humanos não não depender dos recursos humanos mas com esses recursos humanos em você temos que encorajá-los a confiar no dono da vida eu não posso confiar no homem mas eu posso estimular o homem a confiar em Adonai eu posso estimular o homem a fazer adesão a Adonai assim eu vou trabalhar junto com ele porque se você fala bem assim olha não confia nos recursos humanos mas como que eu vou trabalhar se eu dependo do engenheiro se eu dependo do médico se eu dependo do comerciante como é que eu vou me movimentar nesta vida então ele ensina assim olha não confia nesse recurso humano mas faz com que esse recurso humano faça a adesão a Adonai encorajá-los é confiar no dono da vida aí quando eu estava entendendo essa questão essa questão foi difícil para mim como é que eu não vou Laira confiar no recurso humano se eu dependo de você como advogada se eu dependo como ele como analista de sistema como é que eu vou confiar no homem como é que eu não posso confiar mas eu posso encorajá-lo vai ao salmo 90 Adonai me levou ao salmo 90 essas dificuldades irmãos que você e eu temos de captar as mensagens de Adonai é porque nós somos difíceis mesmo muito difíceis nós vamos entender daqui a pouco porque nós somos difíceis olha só o capítulo 90 do livro de salmos ele diz assim eterno tu tens sido nosso refúgio de geração em geração antes que os montem os montes nascessem ou que formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Elohim tu és dono da vida ele está falando tu reduzes o homem ao pó dizendo voltai ao pó ó filho dos homens retornai ó filho dos homens pois mil anos aos seus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite tu os rebata do sono da morte são como a erva que cresce de madrugada de madrugada cresce floresce e a tarde corta se seca a fragilidade do homem está aí está no seu nariz ali ó o fôlego de vida que sai do seu nariz se você vê Jó capítulo 14 que nós também cantamos ele fala da mesma coisa você nasce de manhã a tarde cresce a noite você seca ministros pelos quais cresces isso conforme o que o eterno deu a cada um eu plantei Apolo regou mas Elohim deu o crescimento ele é o dono da vida Salmo 36 pelo que nem o que planta é coisa alguma nem o que rega mas Elohim é que dá o crescimento para de meninir senhora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho pois nós somos cooperadores de Elohim vós sois lavoura de Elohim e edifício de Elohim precisa ter uma base sólida os engenheiros estruturais entendem muito bem disso não precisa nem ser engenheiro estrutural né Léo um simples pedreiro vai falar isso para você precisa de uma base sólida por isso que Paulo fala Leonardo que tem que parar com a meninice tem que ser sério essas coisas se você for lá em Romanos Paulo continua ensinando e não por dizer que conheces a Torá irmãos que está isento de ter ações infantis viu ah não eu frequento a Beite é re-rovo lá no centro de Vitória não é porque você frequenta a Beite que você vai deixar de ter ações infantis é você só gosta dos judeus né olha lá em Romanos capítulo 2 deixa eu ir lá peraí capítulo 2 verso 17 olha o que diz mas tu que tens por sobrenome judeu e repousa na Torá e te glorias em Elohim e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na Torá e confias que és guias dos cegos luz dos que estão em trevas instrutor dos nécios das crianças está vendo mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na Torá tu pois que ensinas a outro não te ensinas a ti mesmo como é que eu Leonardo vou ensinar a outro se o meu comportamento é de menino olha o discípulo que eu estou criando para mim né não para Yeshua para mim nem para a vida eterna vai ser essa é a da vida tu que pregas e não deve furtar e furtas tu que dizes que não deve adulterar e valiar e adulteras tu que abominas os ídolos mas roubas os templos tu que te glorias na Torá desonras a Elohim pela transgressão da Torá como está escrito o nome de Elohim é blasfemado entre os gentios por causa de vós por causa do seu mau procedimento por causa do seu mau procedimento até o verso 29 a circuncisão é na verdade proveitosa sim se tu guardares a Torá mas se tu és transgressor da Torá a tua circuncisão se toma em circuncisão não adiantou nada fazer todo aquele princípio de tradição se bem que a circuncisão não é tradição tá mas você que se envolve em tradição não adianta nada se suas ações diminuem nisso olha verso 26 se pôs a circuncisão se pôs a incircuncisão guardar os preceitos da Torá não será a incircuncisão considerada como circuncisão e se a incircuncisão por meio por natureza ou é cumpre a Torá não julgará a ti que pela letra é circuncisão és transgressor da Torá mas é judeu o que é no interior aquele que tem um coração circuncidado tá vendo como a Torá ela vai evoluindo e a exigência vai aumentando não basta ser circunciso na carne você precisa ser circunciso no coração ele fala bem aqui no verso 29 mas é judeu o que é no interior e circuncisão o que é do coração no espírito não na letra e cujo louvor não provém dos homens mas de Elohim de Elohim lembra que nós citamos aqui no início que a Torá antes de anunciar a morte faz citação da vida a vida eterna vai definir minto a vida terrena não é eterna a vida terrena essa vida nossa cotidiana vai definir se nós estamos aptos ou não a uma vida eterna olha só eu escrevi isso aqui e agora estou vendo a gravidade do que estou falando a vida terrena minha e sua vai definir se nós estamos aptos ou não a vida eterna se eu e você estamos aptos ou não eu lembrei de Yeshua Yeshua ele ensina que para que nós não venhamos temer aquele que mata o corpo mas que venha temer o que mata o corpo e a alma e o nefes e o sopro de vida aquele que tem nas mãos o sopro de vida é esse que eu tenho que temer Yeshua ensinando isso Mateus capítulo 10 vamos lá para você ver dá tempo capítulo 10 já estou adentrando para os finalmentes tá irmãos Mateus capítulo 10 olha aí no verso 28 vamos começar por aí mesmo diz assim o verso 28 não tem mais acharam irmãos Mateus 10 28 não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma o nefes o sopro de vida temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo temer este ele fala não se vendam dois passarinhos por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai ele vai aí falando de Adonai mas ele vai vai no verso 34 para você ver que Yeshua vai falar aqui da ressurreição dos mortos olha só como ele fala aqui da ressurreição dos mortos porque Adonai vai reverter essa situação por causa do pecado meu e seu em vez de exaltar a minha vida agora ele vai me exaltar na morte para que eu tenha acesso a vida olha aqui o capítulo no 10 mesmo olha aqui o verso 34 não penseis que vim trazer paz shalom a terra vim trazer paz mas não vim trazer paz mas espada espada aqui é o símbolo do verbo né em seu sentido duplo que corta dos dois lados traz vida e morte né é o princípio de Adonai ali em Deuteronômio capítulo 32 ou 30 que Adonai manda você escolher entre a vida e a morte aqui Yeshua ensina não penseis que vim trazer paz não vim trazer paz mas espada pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai entre a filha e sua mãe entre a nora e a sua sogra assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares que vão impedir a mim e a você de fazer adesão a vida eterna ele vem trazer ele não ele não vem causar aqui dona Lurdinha confusão familiar não é isso que ele está falando mas ele não tem esse princípio de adentrar e fazer só paz mas ele vai causar divisão é o salmo 120 que diz assim eu sou homem de paz mas quando falo eles são pela guerra vai anunciar a Torá no meio daqueles que não querem a Torá vê se Yeshua não está falando aqui certo ele diz assim olha verso 37 quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim é a questão lá do mimado está vendo olha o verso 38 o que não toma a sua cruz e não vem após mim não é digno de mim quem achar a sua vida perderá e quem perderá a sua vida por amor de minha causa achará ressurreição dos mortos perderá a vida para achar a vida eterna ali em 1 Coríntios capítulo 15 ali tem um tratado de ressurreição dos mortos que é interessante nós fazemos toda a leitura de 1 Coríntios capítulo 15 é interessante porque ali Paulo ele faz citação do que é vida e de que é morte para mim e para você é maravilhoso se der tempo a gente dá um pulinho lá assim para você ver agora eu quero que você volte a Torá para você ver a proposta de Adonai lá no Deuteronômio capítulo 15 que eu falei para você naquela hora 15 minto 30 Deuteronômio 30 lá na Torá finalzinho lá da Torá capítulo 30 Moisés ali vai fazer outra proposta olha diz assim capítulo 30 verso 15 vamos ler do verso 15 ao 20 diz assim olha nossa irmãos eu estou em números do verso 15 capítulo 30 do verso 15 ao verso 20 vê hoje te proponho a vida e a morte opa ainda está propondo a exaltação da vida para depois fazer morrer ainda está nessa estrutura que é a estrutura natural olha só verso 16 pois hoje te ordeno que ames o eterno teolo rimes andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos estatutos e leis então viverás e te multiplicarás e o eterno teoloquim te abençoará na terra ao qual passas a possuir porém se o teu coração se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses e lhe prestarem culto eu te anuncio hoje que certamente vai perecer não prolongarás os dias na terra ao qual vais passando o Jordão para que a possuíres os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti o céu e a terra é um símbolo daquilo que é permanente então ele está falando que ele vai tomar dois símbolos que são permanentes e vai dizer que enquanto durar esses dois símbolos ele toma hoje por testemunho contra ti que te propus vida e morte é a proposta de Adonai para mim e para a senhora vida e morte para o Hashem e bênção e maldição agora escolhe a vida ele fala para que vivas tu e teus filhos amando o eterno Teoloim dando ouvidos a sua voz e apegando-te a ele pois ele é tua vida e ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais Abraham Isaac e Jacó os nossos pais os três morreram em plenitude de vida e essa é a promessa para aqueles João que vão fazer adesão a Adonai vão fazer adesão a ele e diz assim olha eu separei o verso do capítulo trinta 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 e dois capítulo trinta e dois vai lá para você ver que o discurso de Moisés agora sofre uma pequena mais importante alteração agora será necessário anunciar a morte para que haja vida olha como vai sofrer a alteração Moisés canta ele vai cantar aqui com os pés molhando nas águas do Jordão ele vai cantar no capítulo trinta e dois verso trinta e nove olha a música que ele canta agora vede agora que eu sou eu somente o verso é Ani Ani eu único não há variação de mim ele está falando Ani é o mesmo do Salmo 90 aquele que é o nosso refúgio é ele que está aqui olha vede agora eu sou eu somente não há outro Lohin além de mim eu causo a morte e restituo a vida eu firo e eu saro e não há quem possa te livrar das minhas mãos o discurso o discurso mudou dona Tereza antes eu te proponho a vida e a morte mas eu sou muito difícil não é Leolardo de aceitar a vida aí a proposta agora é outra eu vou te fazer eu vou te matar para que você tenha vida ele fala aqui no verso 39 agora é eu causo a morte e restituo a vida é a ressurreição dos mortos mas olha lá no capítulo 46 disse-lhes capítulo não verso perdão verso 46 diz assim olha disse-lhes aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos proclamo ensinai-as aos vossos filhos para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta Torá ela não é para vós uma palavra vã não é antes é a vossa vida cumprindo-a prolongareis o dias na terra que passais o Jordão ides e vai possuir então a morte de Sara a morte da mãe de muitos filhos vai garantir vida porque os seus ciclos terminam quando a sua descendência ela praticamente Leonardo vai estar apta a dar continuidade a vida de Sara e a vida de Abraham então ela morre em plenitude de vida porque a sua descendência agora vai dar continuidade você ver ali a preocupação de Sara se eu não me engano no capítulo 21 do Gênesis ela tem a preocupação de ali de proteger Isaac porque Isaac está sobre a promessa de descendência de gerar vida de Sara e depois você vai ver aqui nesse capítulo ainda opa você vai ver que nesta porção ainda a preocupação do seu pai Abraham em que ele faça um casamento vai se unir com aquela que vai dar continuidade da geração por isso que ele morre em plenitude de vida por isso que Sara morre em plenitude de vida porque não há nada que você olhe para eles e fala assim ó não fez certo antes das suas mortes das suas mortes houve uma plenitude de uma adesão completa a Adonai como nós vimos na palavra do Eterno que assim seja conosco também que nós possamos ter plenitude de vida como? fazendo a adesão a Adonai não faz adesão a Paulo a João a José e a Maria não não deixa de ser menino deixa de meninice faz adesão a Adonai ele é o autor da vida você quer falar alguma coisa? em 1º Reis capítulo 2 as últimas instruções de Davi para Salomão quando Davi já estava ali já no seu leito ele fala para Salomão isso 1º Reis capítulo 2 verso 2 e 3 eu vou pelo caminho de toda a terra esforça-te pois e se homem guarda as ordenanças do Eterno o teu Elohim para andar-lhes os seus caminhos para guardar-lhes os seus estatutos e os seus mandamentos os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na Torá de Moisés para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores ele vai lá Abraão a referência sempre vai ser os pais porque são eles que morrem em plenitude de vida é até no Elohim de Abraão de Isaac e Jacó nós queremos te agradecer Hashem por todo o benefício de vida que até agora nós temos diante da tua presença continue conosco continue nos ensinar continue a falar a tua Torá em nosso coração e que o teu filho Yeshua possa ser aquele que vai nos instruir a entrar e a sair da tua presença com dignidade sabendo qual o princípio de vida que nós precisamos adotar para que nós não venhamos ser encontrados em falta diante de ti dai um Shabat próximo diante de ti que nós possamos sim para estar preparados para o grande dia o dia do Adon conforme o profeta Malaquias ali no capítulo 4 tem nos ensinado para que nós possamos fazer unidade adesão ao coração dos pais e assim os pais fazerem fazer adesão aos nossos corações e assim como só homem diante da tua presença nós nos reuniremos para glorificar o teu nome em plenitude de vida em nome de Yeshua o Messias Amém